Não vai morrer não, jovem. Vixe! Opa! O cara saiu levando, cara saiu levando. É de graça? Eita, tem um aqui, ó. Olha lá, ele lá. Ah, meu Deus, eu tô finado demais, cara. Ai, caralho. Boa, boa, boa. Tá ganhando aí? Ah, pegou? Morreu. Uh! Pegou, porra! Ó o outro ali. Tá ajoelhado ali fazendo o quê? Tá rezando, né? Tá ajoelhado, tá rezando. Ô, louco, meu. Turquia é bom, nyam, nyam. Mapa de marcha. Turquia é 2012. Infelizmente, Sweet Prey tava na mamadeira ainda em 2012. Eu sou da época de 2012, porra. É, 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 é. Sério? Eu jogo o crossfire e... Ó, ó, meu pixelzinho sempre é aquele ali. Sempre passa alguém na mira. E hoje não passou, que merda, hein? Foi o que eu falei. É live. Ô, louco, meu. What a live. What a lesss. Passou ninguém. Eu vou ficar aqui, vou insistir. Tem alguém aí? Tem nós, tem nós. Alguém aí? É que eu tô com merda. Vocês tão onde? Vocês tão onde? Caraca, B nao tem ninguém, cara. B no tem ninguém. Foi mal, tô com a C4 em outro lugar. Where is que vocês tão? Cês tão pro A? Mas, na realidade, só eu que tô aqui, né? Que merda, hein? Ah, o cara fichou o bagulho e bugou ali, sacanagem, né? Eita porra, tô com 20 HP. Olha lá, ele... Ai, que... Caralho! Na moral, escrotão, ele fichou o bagulho e ele buga. Avisou... A... Pra enxergar ali, velho, que escroto, cara. Boadão isso aí. Deu ruim, deu ruim pra mim agora aqui. Eu tô com 20 HP, cara. Ninguém me ajuda, pelo amor de Deus. Uma esmolinha ali, pelo amor de Deus. Cadê o cara, cadê o cara? Cadê os caras, cadê os caras? Os dois na. Os dois na. Os dois na. Perdemos a C4. Relaxa, bebê. Relaxa que eu vou entregar agora o round. Eita porra! Que susto, Viano! Que susto. Tá lá dentro, tá lá dentro, esse gatinho. Esperar, né? Isso, dá pra esperar, não. Acho que ele tá do lado direito. Eita, valeu. Tá direito? Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá esquerda. Opa, ele tá de cu, Kri. Ele tá de cu. Olha lá. Tá de cu pra ele, pra de cu, Kri. O que, rapaz? Você não ouviu o barulhinho da cura ou o que? O bagulho de churro. Como é o barulhinho? É. Lê, não pega SD na minha CC. Ô, louco, é assim, é? Opa! Olha aí, meu pixel. Falei que esse pixel aqui é bom. Olha, cara. Tiro no pé. Tiro no pé do maluco. Eita, deu ruim agora. Pra eu sair daqui não vai dar, não. Ô, ô. Que vai dar o quê, porra? O cara tá mirado, filho. Que vai dar o quê? Ó, tô falando aí. Matei pra caralho. Ah, meu Deus do céu, cara. Eita. Moleque tá ruim. Ô, véi. Eu tô muito abusada, véi. Namorado. Me abusada. Eita, deu ruim aí. Deu ruim aí. Tão rushando aí, ó. Já deu ruim, já deu ruim. Já deu, já deu ruim. Já deu. Moleque tá rushando ali, o time tá ali. Como é que é? O paradinho de sucesso. A pau, eu tô com medo. Eita, porra. Na hora que eu tirei a mira. Será que vara ali, hein? Tá louco, mataram já. Opa. Olha aí, eu escutando o cara, não sabia onde era. Cadê, cadê? Eu vou dar muita cara na barrede aqui. Alguém quiser me ajudar, já pode. Ele tá na esquerda. Pira pra esquerda, companheiro. Tá na esquerda, companheiro. Tá em cima? Como assim, em cima? Tá sempre na esquerda. Sempre na esquerda, companheiro. Vai tomar um parado. Eu vou. Tô, tô, tô prevendo aqui. Ele tá em cima ou tá embaixo? Embaixo, pô. Ah, o cara tá falando em cima, pô. Tá me fudendo, hein? Eita, porra. Acabou a bala. Ainda bem que o cara me salvou. Ia tomar. Olha o cara, salvei. Foi mesmo. Esse é o bicho mesmo, hein, doido. Deus lhe pague. Eu tô morrendo. Eu falei. Eita. Opa. Toma aí, cara. Não sabia qual era a arma que ele queria ou qual era o que tu queria, hein, moço? Eu nenhuma. Ih, ferou. Ferou. Eita, o cara voando ali. Cara, veio um lagadão. Cara voando, é, eu vi ali. Eita. Vai morrer não, jovem. Vixe. Opa. O cara saiu levando. É de graça? Eita, tem um aqui, ó. Olha lá, ele lá. Ah, meu Deus. Eu tô pinado demais, cara. Ai, caralho. Boa, boa, boa. Cadê ele? Ah, pegou? Morreu. Pegou, opa. Olha o outro ali. Tá ajoelhado ali fazendo o quê? Tá rezando, né? Ajoelho, tá rezando. Ô, louco, velho. Deve tá A. Missão de sétimo dia do amigo dele. Aí. Cadê? Ouro. Aí tá coçando. Tá coçando, né? Tá na coçadinha. Eita, porra. Vamos atrás de frente. Vamos atrás de frente. Vamos lá, os urubus querem empapar os kills. Vamos por lá, mano. Deixa os kills aqui pra mim. Olha o demônio ali. Nossa, velho. Fica aí, tem dois eles ou só tem um? Eu só vi um. Tem um aqui. Ah, meia, três. Meia, três, suíte. Desculpe, eu sei que vocês são anos de experiência. Bora, vamos roxar esse A aqui, bora. Vamos roxar esse A aqui, bora. 50 reais, perdeu. O A sempre vem três, o A sempre vem três. Pode vir, pode vir. Vamos pra cara. Olha isso, olha isso. O Gaia, o Gaia. Ó, presta atenção. Pera aí. O Gaia no pé deles. Eita, flash no meu pé. Nossa, sem suíte, valeu. Foi, foi, foi. Foi tu mesmo, ora foi. Ora foi. Não, foi não. Olha, não pede nem licença. Entra logo. Foi aí. Todo mundo. Já chega dando a cara da sua cera. Minha mão tá doendo. Não pede nem licença. Eita, porra. Opa, desse jeito mesmo, hein. Desse jeito mesmo. Espera aí, demonstra. Tá passando. Ai, meu Deus. O cara tá na base deles aí, ó. Tá lagado o cara. Minha mão tá doendo. Base deles. O que é que você tá fazendo, mulher? Ah, caralho. Aí, outra. Opa. Errou. Tô me estressando já. Costa, 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 Switch. Costa. Olha, mira lá na porta lá. Opa, pegaram, pegaram. Pegaram. Opa. Opa, para de travar, capeta. Cadê o cara? Oxi. Esse ainda não tá... Não foi identificado ainda não, a localização. Achou, achou, achou. Tá lá. Na hora que eu ia pegar ele, véi. Na hora que eu ia pegar o cara ali, véi. Foi por pouco. O que valeu pra intenção. Foi por um fiozinho ali que eu... Ó, mas frag. Frag tá uma merda mesmo, mas vai melhorar. Melhorou, melhorou, melhorou. Tá melhor. Tá 2.0, olha a situação do meu. Ah, não. Não, 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 não. Como assim, cara? Aí, o Lennon é muito fominha, véi. Eles molcam. Véi, tem o cara na casinha. Tem o cara na casinha. Ah, e tu quer que eu faça o quê? Ai, flash, cara. Deixa ele falar pra todo mundo ver. É, e eles... E o time de lá? Não conta, não? É, mas o que que conta? O time de lá ou só você? Ah, os dois, né, filho? Os dois, né? Não, demônio. Eita, pô. É um cara dele. Ah, cara doa de costas, mano. Na moral, sério, sério. O time tá... Eu falei que o cara tava ali e vocês ficaram aí zoando com o cara, agora o cara se invigou de vocês e pá, tá ligado? Opa. Ô, o cara aqui enviado. Caralho. Ainda bem que esse cara me salvou agora. Eita. O cara fica tirando você pensa que pode ser alguém, é... Não é? Mas tem lá, você tem jogo lá. Tem, tem, tem. Esse cara não tá maluco, não. Eita. Eita, tem dois, tem dois. Dá aquele pulinho aqui, ó, na cabeça do cara. Boa, moleque. Me derruba mesmo, é isso? Dá um pé aqui, pelo amor de Deus. Tá pulando a caixa não, Leno? Atrás, atrás, Leno. Leno! Leno, Leno, Leno. Leno, Leno. Olha lá, olha lá. Eita, pra quem jogaram esses motel, o cara, joga esses motel que não, porra. Já atacou na casinha, ó. Ali, ó, 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 ó. Eita, porra, tem dois, três aí, tem uns três aí, sim. Eita, na faca, filho. Eu vou. Que violência é essa, jovem? Não foi assim que eu não conhecia. Ah, eu não entendi o que foi que eu fiz ali, mas tudo bem. Ah, é, papo, filha da caixona. Os caras tão tudo de campo, é demônio. Capeta, bota, até a limpa. Tá muito chão aqui, tá muito chão aqui. O cara tava de campo, tava escondido. Opa. Eu nem vi. Costa a cabeça na parede aqui, ó. Escuta aqui, se tem medo aqui, tem não. Vamos continuar. Eu nem vi. Dentro do ar o resto, com certeza. Isso aqui tá meado. Ah, o cara veio pra papá, vai. Caraca. Papá, papá, papá. Papá, papá, para. Tá doze, é muito fero. Não é doze isso, não? Não, e olha o peso dela, ó. O cara anda, parece que tá com a Barret. É, com a Barret. Ó. Mas ela é boa. Boa demais. É. É, agora o recuo é gigante também. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Aham. Tá aqui, certeza. Aham. Certeza não, mas... Olha aí. Ah, meu, eu tava atrás do negócio, coido. Olha o sentido da aranha. O pai do nada. Eu acho que é. O pai do nada ou é o pai do nada, pai do nada? Não, mas eu acho que é o pai do nada, pai do nada. Ele é... Aí? Regisundi. Vamos morrer. Olha lá, eu vou positivar no último round, hein. Questão de honros aqui. Último round já? É, porque vai acabar. Com a nossa vitória. Opa. Double. Double. Cadê a tripa? Tripa no kill, tripa no kill. Ih, morreu. Tripa, eu peguei o cara daqui, é. Caralho, cheio de campers nesse time de GR. Então, toma cuidado. Deve tem, deve ter. Olha aqui, olha aqui, falei. Eu quase atropelo o cara e não ativei. Sai daqui, né? Que eu preciso positivar. Sai daqui. Não, 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 não. Tem que ir pra Silvio aqui não. Olha lá. Vai, Silvio, vai, Silvio. Vou deixar. Ah, isso errei com um singlezinho aí, ó. Ah, eu deixei pra tu. Ah, tá aí, eu vou deixar. Isso aí, tu morreu. É que eu peguei uma, eu peguei uma ali. Eu não tinha visto o outro. Eu pensei que você ia matar o outro. Não, eu peguei e voltei. Quando tu dito, eu vi tu matando, aí eu vou voltar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi aí um pedrezinho aí com a Switch e com o Silvio Santos. O link deles aí vai estar na descrição. Não esquece de deixar aquele seu like aí, que ajuda bastante a gente aí a divulgar o canal, beleza? Compartilha aí com um amigo seu e já comenta aí o que é que você achou. Quem que você quer aqui, que vocês estão ligados que sempre tem YouTube na parada, né? Beleza, então valeu, galerinha. Tamo junto. Fui!